Música Você tá bem, como cê tá? Eu tô cansado das minhas perguntas das minhas pessoas do mesmo lugar Existe um lugar onde encontro pai Existe um lugar onde encontro pai Cheirou de dor de cavar Mano eu dei casa pra mama Mano eu dei casa pra mama E me deixando mais um vídeo pro canal Você achou que não ia ter? Agora me fala, me fala Não vou mostrar ainda não Também não vou falar nada não Vai acompanhar Esse vento deve estar trabalhando um pouco o áudio Mas estamos aqui ao vivo pra vocês Mostrando onde vai ser o dia de gravação Certo homem? O homem falou, tá falado Não vai rolar muito não porque esse áudio vai sair um pouquinho ruim Então tá ligado Só acompanha então o restante que vai estar melhor Movimento, dinâmica E aquele rolozinho que vocês gostam de acompanhar E deixa o like, já sabe Se inscreva se você não é inscrito e deixe seu comentário que é muito importante Fechou a família? Fique com Deus E gratidão pra todo mundo que já tá fortalecendo o canal Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Muito importante pra você Já sabe Tá vendo o Gustavo Lima aqui do lado Vai estar presente no Porto e Lisboa Se quiser qualquer mais informações vai estar aqui na legenda Clica no primeiro link E também no grupo do WhatsApp Fechou? Fique com Deus Fique com Deus Família, para você que está vendo agora, essa parte é o seguinte. O pastor Leonardo Sari vai estar presente aqui em Lisboa e você está sendo convidado. Clica no primeiro link aqui embaixo para você garantir o seu ingresso e também entra no grupo do WhatsApp para você saber mais informações, tá bom? Beijo e um dia abençoado. E aí 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 Família E aí 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 E aí